E a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí registra aumento nos casos de Covid-19 em todos os municípios. O aumento está relacionado principalmente, atenção hein, principalmente a falta de imunização. Compra aí. O relatório da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí informa um crescimento de 37% no número de diagnósticos positivos de Covid-19 na semana epidemiológica entre 13 e 19 de novembro. Segundo este médico, que é membro do Comitê de Operações Emergenciais do Estado, a maioria dos casos foi registrada em Terezina, mas, segundo ele, ainda não é um dado preocupante. Nós temos um cenário de atenção, a gente consegue observar um aumento do número de casos no Estado como um todo, especialmente no município de Terezina. Por quê? Porque a gente tem como acompanhar esse aumento em tempo real em cada município. E como a doença é uma doença cosmopolita, então ela vai aparecer principalmente onde eu tenho aglomeração, então vai surgir primeiro nas capitais. Então a gente consegue sim observar um aumento de síndromes gripais. Essas síndromes são causadas por diversos vírus respiratórios e, infelizmente, dentre eles, Covid-19. Mas um fator de risco preocupa as aglomerações nos Jogos da Copa do Mundo e as festas de fim de ano que se aproximam. Nessa fase é muito importante conscientizar você que pode utilizar máscara, use máscara em ambientes fechados. E isso é uma recomendação médica, não é obrigatoriedade, é o bom senso da população que a gente está contando aqui. Por isso, o médico alerta que é essencial as pessoas completarem o esquema vacinal. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 936 mil pessoas do Piauí ainda não tomaram a primeira dose de reforço contra a Covid-19. A cobertura vacinal da primeira dose de reforço e da segunda dose de reforço ainda está aquém do satisfatório, aquém do esperado. Então, você que não tem o seu cartão de vacinação completo para a Covid-19 ou que conhece alguém, pai, mãe, irmão, amigo, recomende a essa pessoa procurar imediatamente um posto de vacinação contra a Covid-19 da Prefeitura. O Comitê de Operações Emergenciais em Saúde tem se reunido, mas por enquanto não há qualquer indicação de uma nova determinação do uso obrigatório de máscara. Por enquanto, fica valendo o decreto que determina a obrigatoriedade desse utensílio apenas em instituições de saúde e transporte público. E a recomendação para pessoas idosas, imunossuprimidas ou com algum fator de risco para contrair a doença. Lembrando que, por força de lei de decreto estadual, continua válido o último decreto, onde para o estado do Piauí como um todo é obrigatório o uso de máscara em instituições de saúde, sejam clínicas ou hospitais, assim como a exigência do cartão vacinal completo para atividades de aglomeração em ambientes fechados. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui, eu já disse, eu não sou especialista. Aqui na câmera 2, corta aqui para 2. Eu não sou especialista, não sou nenhum especialista nessa área de... Eu não sou infectologista, eu não sou médico, eu sou jornalista. Mas se eu sou um jornalista, eu que pesquiso, eu que leio, eu que acompanho, eu que converso. Ora, se a gente tem já confirmado, se nós já temos constatado, através de números, um aumento de 37% nos casos de Covid-19, Então, não seria ideal o COI, o Comitê de Operações Especiais, emergenciais, aliás, determinar, não é recomendar, determinar o uso de máscara em locais fechados? Ou seja, obrigar o uso de máscara em locais fechados. Não estou falando do uso de máscara em qualquer lugar não, local aberto não. Mas dizer, olha, em local fechado, é obrigatório o uso de máscara. Poxa, nós temos já 37% de aumento no número de casos. Já tem confirmado a circulação de uma subvariante da Covid-19. O que é que está faltando? Nós já estamos, a taxa de transmissibilidade está chegando quase a 1 para 1. Viu, neném? Está quase 1 para 1 a taxa de transmissibilidade. E aí está se falando o quê? Piorar ainda mais? Para daí dizer o seguinte, agora é obrigatório. Então, não é melhor tomar uma medida, que não é uma medida de forma nenhuma invasiva, ou que vai mudar radicalmente a vida de cada um. Não é melhor tomar essa medida agora, dona Edna Maciel? Enquanto está começando os casos, do quê? Ah, fizemos agora um inquérito sorológico e aí chegamos à conclusão que estamos com 1.4 transmissibilidade. Ah, aumentou 50%. Gente, aí já é descontrolado, né? Já está descontrolado. Então, é melhor que a gente tenha essa medida, usando aqui uma expressão, é muito bem, Edna Maciel mostrou um tufto de dinheiro aí, olha, mostrando muito bem a medida profilática, profilática, de obrigar o uso de máscaras em locais fechados. É a minha opinião, né? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.